Tomate confit, uma receita pra deixar o seu tomate ainda mais delicioso. Em uma assadeira eu coloco os tomates cerejas inteiros bem maduros. E aí usa o tomate que você quiser. Sério, olha que lindo, olha que baby isso aqui. Hum, cutie cutie. Pode usar um tomate maior também, mas aí você fatia ele. Começa temperando com sal, pimenta do reino, um pouquinho só de melaço de cana, um pouco de tomilho, dois taninhos de manjericão, que provavelmente você jogaria fora. E agora pode caprichar no azeite de oliva. Não precisa ser o extra virgem, tá? O azeite é mais pra forrar o fundo, não precisa fazer uma piscina não. Forno, 180 graus, aproximadamente 45 minutos. Olha só como ficam lindos os tomates, suculentos e bem assados. E esse caldo todo que solta é por causa da água que tem dentro deles. Quando for guardá-los, põe num potinho junto com esse caldo e dura 3, 4 dias na geladeira. Isso aqui vai muito bem com queijo, numa torrada, dentro de um sanduíche. O caldinho você pode usar pra finalizar um arroz, pôr na salada, enfim, arrasem aí.